O PIB da China era metade do nosso há 20, 30 anos atrás. Eles não param de crescer porque mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil, abraçado com a Argentina, os dois bebendo bastante, afundaram ao longo dos últimos 20, 30 anos. A Argentina já foi a quinta maior renda per capita do mundo, no início do século passado. E o Brasil era a economia que mais crescia no mundo. E nós fomos fechando nossas economias, abandonando o comércio, enquanto todo mundo se integrou e cresceu, enriqueceu. Nós desaceleramos, afundamos e os argentinos afundaram na história também. Então, o primeiro passo nosso foi chegar para o Mercosul e dizer, olha, ou nós vamos para cima, nos integrar, primeiro passo, União Europeia, primeiro passo, OECD, quer dizer, vamos dar um passo em direção às cadeias globais. E vamos falar para os americanos, olha, nos ajuda a entrar no OECD, porque os chineses estão querendo namorar. E a mesma coisa para os europeus, olha, ou nós vamos casar com o americano ou com vocês, quem é que vai abrir primeiro aí o movimento? Porque nós vamos abrir a economia brasileira. Quem nos ajuda a fazer a integração mais rápido? O Trump disse que vai nos ajudar, e já recomendou o Brasil para a OECD, e ao mesmo tempo a Europa fez o primeiro movimento, fazendo a integração conosco na União Europeia. Então, também, ao final de seis meses, esse movimento foi feito, está assegurada a abertura gradual da economia brasileira. Ao longo dos próximos dois anos, dois anos e meio, é o tempo que leva para acertarem todos os acordos, nós já começamos essa convergência, daqui a dois anos e meio o processo disparou, e está garantido que o Brasil começou a grande integração competitiva. Agora, como eu andei falando em alguns palestras de dez, quinze anos atrás, uma até viralizou, que era justamente quando eu dizia, olha, nós temos que ter cuidado quando abrimos a economia, porque do jeito que está hoje, o empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros muito altos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, e aí você abre e fala assim, corre que o chinês vai te pegar. É maldade, nós não vamos fazer isso. Então nós temos aí dois anos justamente para simplificar os impostos, reduzir e eliminar os impostos. Reduzir os juros, porque estamos atacando os fundamentos fiscais, quer dizer, vamos acabar com o buraco da Previdência, vamos reduzir subsídios, vamos controlar gastos, 40%, 50%, entre 40% e 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos quatro, cinco anos. Ou seja, eles vão se aposentar e nós não vamos repor, nós vamos digitalizar, informatizar e aumentar a produtividade do serviço público. O ideal, quando você for tirar um passaporte, ou fazer um registro no INSS, qualquer coisa, primeiro é que seja digital, e segundo, você tenha três sinaizinhos, um verde, um amarelo e um vermelho. Você foi bem atendido? Botou vermelho, final do ano tem aumento para ninguém, tem aumento de salário, tem bônus, tem nada. Se tiver um amarelo, a gente pensa, se tiver um verdinho, a gente fala, é, pode, essa categoria pode subir, está prestando um bom serviço, vale a pena manter o serviço. Lá em Brasília, nos primeiros dias, você ia a posse de um, a posse de outro, a nominata levava 15 minutos. Vossa Excelência, excelentíssimo, digníssimo senhor, não sei o quê. Vossa Excelência, excelentíssimo. Como se fosse uma corte. Não é uma corte, são servidores públicos. Então é, senhores, boa tarde, pronto, acabou esse negócio. Então no Ministério da Economia é o seguinte, senhores, é um prazer, boa tarde. E acabou, vamos embora, não fala nome de autoridade nenhuma. Não tem autoridade aqui, tem servidores aqui. Fizemos isso no nosso Ministério, todo mundo se comunica assim, aí o presidente um dia ficou sabendo, falou, então aqui é assim também, daqui para frente é senhores e acabou. Estou morando no hotel, porque eu cheguei para o salinho e falei, onde é que eu vou morar aí? Ah, não, tem uma casa para você ali. Não, não vou morar não, vende a casa logo. Então, vamos vender a casa. Então, casas no lago. Vamos vender as casas no lago. E a filosofia é essa mesmo, vamos encolher o governo. Nós vamos reduzir e melhorar a qualidade do serviço do governo. Então, conseguimos fechar esse acordo, também nesses primeiros seis meses. Uma outra coisa interessante também, não teria sido possível se não tivéssemos juntado os ministérios. Porque o Ministério de Indústria e Comércio, há décadas, é aquela trincheira. Você já viu o filme da Primeira Guerra Mundial? Tem aquelas trincheiras, arame farpado, pessoal com aqueles capacetes redondinhos, bomba química, um negócio, a baioneta. A indústria brasileira estava escondida atrás daquele negócio ali, sendo desindustrializada, porque não sabia se defender corretamente. Lideranças industriais obsoletas, travando, através do Ministério de Indústria e Comércio, travando qualquer iniciativa que os outros ministérios tivessem de abrir economia. Então, todo mundo, ah, não, mas esse acordo foi fechado, porque também já estava sendo feito há 16 anos. A pergunta é a seguinte, por que não foi feito nos 16 anos? Uma parte era por ideologia e uma parte era realmente por lobbies empresariais que não queriam abrir a economia brasileira. Agora, para cada mau empresário ou má liderança industrial, há dezenas, centenas de bons empresários, bons industriais que querem essa integração competitiva, apenas querem a redução do custo do Brasil, logística, impostos, esse negócio todo. Então, nós vamos fazer isso, e eles estão a favor dessa abertura, estão nos apoiando muito, e os poucos que lutaram contra essa fusão dos ministérios, para a gente poder, porque antigamente era o seguinte, metade estava tocando música clássica e metade tocando axé. Então, você não consegue abrir a economia. Quando você bota tudo junto e fala, vamos todo mundo tocar essa música aqui, foi possível fechar o acordo em tempo recorde também. Claro que as circunstâncias externas ajudaram, mas o importante é não perder a janela de oportunidade. A janela abriu, nós entramos e fechamos um acordo que estava parado há 16 anos, que garante essa abertura gradual. Os impostos. Nós vamos fazer uma simplificação importante, profunda. Não vamos fazer nenhuma aventura. Estão falando, ah, mas as propostas são diferentes, porque a Câmara é isso, a Câmara é aquilo. Não, 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 não. Lá na frente encontra todo mundo e que vença o melhor. Se eles têm um projeto, mas isso é bom, imagina. O projeto está parado há 18 anos lá sobre reforma de impostos. Agora só porque nós temos uma. Esse projeto foi reavivado e vai andar em alta velocidade. Excelente, nós queremos é o bem do Brasil, não queremos autoria de nada. Nós queremos que o Brasil melhore. Então, essa reforma dos impostos, ela é iminente. Ela vai disparar agora. Se sair a reforma da Previdência, os juros começam a descer. A economia está frágil ainda. Então, deve ser natural. Os juros devem começar a descer. Aí a despesa de juros começa a descer. Aí o déficit do governo começa a diminuir. Nós aceleramos as privatizações para reduzir dívida para que não seja mais o paraíso dos rentistas. E sim que seja o paraíso dos empreendedores e o inferno dos rentistas. Juros de 1%, de 0,5% vai trabalhar vagabundo. Tudo que nós estamos falando tem meta. Tem meta para o semestre, tem meta para o ano. E eles vão anunciar isso agora. A gente está quieto, porque se você começa a anunciar que vai mexer em tudo, começa uma confusão danada. O cara que fala, olha, eu só aprovo a Previdência se você me der uma vantagem ali na fiscal, isso, aquilo. Mas não vai machucar ninguém, porque são coisas boas. É redução de impostos. É só notícia boa. A notícia ruim era justamente esse impacto inicial da Previdência, que era incontornável. Mas daqui para frente são mudanças muito positivas e muito construtivas. E tem uma agenda bastante grande. e tudo já trabalhado. Se você pegar o Marcos Sintra, apertar ele no canto, e fala assim, puxa a moderada para fazer a convergência lá com a do API, lá na cama. Aí ele puxa, já está tudo pronto, forma de projeto. Você fala, não, 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 puxa a acelerada agora. Vamos para o pau. Bota aí, engrena a turbinada. E vai puxar a outra. Que é bem mais simplificadora, mas tem um pouco mais de risco. Se o país estiver crescendo um pouco mais rápido, você pode fazer isso, porque a arrecadação já está subindo. Então nós vamos pensar isso, vamos calibrar isso, e vamos discutir isso abertamente. Não vai ter surpresa para nenhuma, só vai ter coisa boa. Dallas é a capital do petróleo e do gás. Então foi ótimo, conversa vai, conversa vem. As avaliações iniciais deles é que o pré-sal está entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares. Esse troço tem que sair do chão nos próximos 10, 15, 20 anos, 30 anos no máximo. Porque depois vem um carro elétrico, e isso aí virou graxa. Só vai sujar sua mão, virou fóssil, não serve para nada. Então o nosso desafio é tirar isso do chão o mais rápido possível e transformar em cérebro, transformar em educação. Esse dinheiro sai do pré-sal, vai para um pacto federativo, descentraliza e vira educação para o povo brasileiro espalhado pelo país inteiro. Esse é o desafio conceitual. Ô governador Witzel, você do Rio de Janeiro. Tem petróleo ali na beirada e o pessoal queima o gás. Você quer deixar licenciar para o gás entrar e você abre mão do seu monopólio na distribuição? Porque o que causa o preço caro do gás é justamente porque tem um monopólio na produção e na distribuição do gás. Se você quebrar os dois monopólios, a competição derruba o preço nos dois segmentos. Então o governador falou, eu quero. Você quer virar o Texas? Em vez de estar aí quebrado, de feito, tá? Quero virar o Texas. Então deixa investir, vamos quebrar o monopólio. Assinou, fechamos esse acordo. Já tem empresas privadas que vão anunciar investimento de compra futura. Tem o pessoal que vai construir os dutos para trazer. E vamos embora. Esse acordo começa a funcionar, vem um outro governador correndo. Dória lá já falou, eu quero também. Aí o Casa Grande, Espírito Santo, eu também. Até Minas Gerais que não tem margem já falou, eu também. É só puxar para cá o duto. Só puxar o duto até aqui que nós entramos também. Então vai ser assim. Nós vamos, no Brasil, com esse negócio de regular, 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 você acaba, você tem mais regulador do que regulado. Você cria agência antes de existir o agente. Não tem ninguém ainda explorando o negócio, você já quer controlar o negócio. Fecha o acordo com um, fecha com dois. Os Estados Unidos criaram tudo isso sem regulamentação. Eles criaram a regulamentação depois que o negócio surgiu. Primeiro eles fizeram a marcha para o Oeste. Depois que a indústria explodiu, que eles falaram, bom, vamos ver aqui se está tendo um abuso. Que, aliás, vocês estão observando hoje com Netflix, com Google. Ninguém controlou isso. Isso foi crescendo, explodiu de crescer. De repente, falaram, opa, preciso regular. Porque parece que está muito grande. Mas primeiro deixa crescer, deixa surgir. Aqui você sufoca antes do negócio surgir. Eu dizia, a reforma da Previdência agora, fizemos esse acordo externo agora, fechamos a sessão onerosa, da mesma forma como tinha ministros que brigavam com ministros, confusão, estava há cinco anos parado. O petróleo lá, a energia elétrica, daqui a pouco o carro elétrico chegando, uma ameaça da gente perder essa riqueza enorme que existe hoje, que tem um valor entre 500 bilhões de dólares e até 1 trilhão de dólares. E a gente parado cinco anos, porque o Ministério da Economia não se entende com o Ministério de Minas e Energia. Ora, nós nos entendemos em dois minutos. Eu e o ministro lá de Minas e Energia, o ministro Bento, espetacular, cooperativo, sentamos dois minutos e falamos, vamos embora, vamos acertar esse negócio, vamos ver como é que fazemos. E pronto, saiu, já está tudo certo. E na base desse entendimento, não só isso aí libera os leilões de petróleo para o fim do ano, e o petróleo vai começar a sair do chão, como o gás que seria queimado, nós já vamos agora anunciar o choque da energia barata, já vamos canalizar esse gás em vez de queimar, e vamos ligar com o Vaca Muerta, que na Argentina eles descobriram, lá é cheio o gás, esse que tem nos Estados Unidos, eles têm aqui também. Nós vamos conectar na rede e vamos ter Bolívia. Então vem Bolívia, Argentina e pré-sal, e tudo conectado em rede. Isso deve, em dois anos, as nossas modelagens indicam, derrubar em até 40% o custo da energia termoelétrica. Então isso vai tornar possível, se você reduzir os impostos, se você abre a economia e começa a aumentar a escala dos empreendimentos, e você dá um choque de energia barata, nós podemos reindustrializar o país. O país foi desindustrializado por juros altos, câmbio baixo, e 20 anos de impostos elevados. Foi 20% do PIB a indústria brasileira, chegou a 10% do PIB. Nós podemos, em cima de energia barata, logística, infraestrutura de investimento em infraestrutura e logística, nós podemos reindustrializar a economia brasileira. Esse é um processo que leva anos, levaram décadas para desintegrar o país. Em alguns anos a gente bota a coisa para rodar, para levantar voo de novo. Não é tão rápido, mas o caminho é esse. E na hora que você escolhe a estrada correta, governos futuros terão que seguir nesse caminho, independente de orientação ideológica e de tudo. Então você fazendo a coisa certa, a coisa começa a andar, ninguém mexe com aquilo. Então eu estou muito confiante no Brasil, porque eu acredito que esse momento é um momento de aperfeiçoamento de instituições. Então eu estou muito otimista, porque eu vejo que o país tem poderes independentes. O quarto poder, que é a própria mídia, quando ela perdeu o olfato durante a eleição, ela perdeu o olfato, porque tratava o presidente da república com um certo desrespeito, achando que aquilo ali era um negócio que podia desestabilizar a democracia brasileira, quer dizer, perdeu o olfato. Nós somos uma democracia sólida, vibrante, tão vibrante que quando ela perdeu o olfato, a competição tirou ela do jogo. Entraram as redes sociais e falaram, cancela a minha assinatura de jornal aí, porque você está falando besteira. E na mesma hora essa competição bota a mídia de novo na pista certa. Fala, opa, vamos entender o fenômeno. Entenderam o fenômeno, apoiam a pauta econômica, o resultado está aí. Quer dizer, vem o congresso, vem a mídia, vem o povo na rua, vem isso tudo, e a coisa é aprovada. As reformas são aprovadas. Então, eu confio nessa mecânica, eu confio nessa descentralização de poderes, nós temos massa crítica e inteligência. É um país que sabe se defender hoje. No passado podia não saber, mas hoje sabe se defender. Então, nós vamos seguir esse, o que chamamos de caminho da prosperidade. O Brasil teve uma parada cardíaca. Parou, parou de crescer. O que houve foi o seguinte, ah, vem aí uma plataforma liberal. Ora, quem conhece a história sabe que o Japão foi reconstruído pelo Partido Liberal Democrata. A Alemanha de Ludwig Erhard virou uma potência em cima de programas liberais. O Chile, de país miserável, virou quase o dobro da renda per capita brasileira em cima de programas liberais. A economia americana, liberal. A Thatcher pegou uma ilha que estava afundando, que era a Grã-Bretanha, e aquilo se renovou, renasceu, se reinventou em cima de programas liberais. Então, é assim mesmo. A democracia anda com as duas pernas. Vem uma turma que faz as reformas que bota para crescer, aí vem uma turma depois para pentear o cabelo, tirar a foto e distribuir um pouco. Tá bom, é o certo. É isso mesmo. Você caminha com as duas pernas. Uma, você solta os mercados, mais eficientes, começa a criar riqueza, e a outra vai aparando as arestas. Quem ficou para trás, a gente incorpora. E essa síntese é uma questão de ênfase. O social-democrata prefere aumentar os gastos públicos, botar mais impostos, porque ele acredita mais na engrenagem do governo. E ele tolera os mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita muito mais na prosperidade, na criação de riqueza dos mercados, e ele tolera governos eficientes. Se o governo for eficiente, ele consegue ajudar os pobres. Se ele for ineficiente, ele degringola. Então, essa crença entre o liberal-democrata e o social-democrata, essa diferença de crença, um acredita mais nos mercados, o outro mais nos governos, isso é saudável, dá um equilíbrio para a economia. Evidentemente, eu sou um liberal-democrata, eu quero o lado de cá. Eu estou há 30 anos olhando para o lado de lá, esperando a hora para a gente poder fazer alguma coisa. A hora chegou. Nós vamos tentar fazer o certo e acho que merecemos algum apoio. Acho que merecemos algum apoio e compreensão. Em vez de só ataque, 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 peraí, a bola é só sua? Só você que pode jogar? Ou dá para a gente pegar na bola de vez em quando? 30 anos, não foi suficiente? Passa a bolinha para cá um pouco, vamos ver se a gente consegue melhorar, porque do lado de lá parou, travou. Então, eu estou absolutamente confiante que nós vamos andar nesse caminho virtuoso. Nós já estamos andando, as instituições estão se aperfeiçoando. O mundo está num momento interessante, porque, como eu dizia, a radiação cósmica de fundo, o som do universo é o seguinte, o mundo andou uns 30 anos enquanto nós fomos para a clínica de reabilitação. excesso de drogas. Agora o mundo vai dar uma freada, porque andou cometendo alguns excessos também, e nós estamos saindo da clínica. Nós vamos voltar, vamos melhorar. Então, está interessante, porque lá fora os juros estão baratos ainda, estão baixos, quer dizer, há uma espécie de calmaria. Todo mundo numa guerra comercial intensa, ou seja, chega um sujeito feito a gente que ainda não abriu a economia, que ia abrir de qualquer jeito. Eu falo assim, ao invés de eu falar que vou abrir de qualquer jeito, vamos fazer um acordo? O cara, vamos. Pronto, já ganhei uma opção de coisa, porque eu já ia abrir de qualquer jeito. Ganhei uma opção de coisa de graça. Então, está um momento ótimo para fazer negócio. A China briga com os Estados Unidos, a gente chega para o chinês e fala, não dá, ou você faz assim ou não dá. O americano, olha, você dançou com ele de roscolada até ontem. Não dá para eu dar uma dançadinha com ele também? Deixa eu dar uma dançadinha também. O Brasil sendo uma das economias mais ricas do mundo, do ponto de vista de recursos naturais, qual o obstáculo? Por que uma das três economias mais ricas do mundo em recursos naturais, por que ela não é uma economia dinâmica? Por que o povo ainda não saiu da pobreza? A resposta é o seguinte, é uma prisão cognitiva. É uma prisão cognitiva. Nós somos prisioneiros de ideias obsoletas, atrasadas. Então, na hora que nós nos libertarmos disso, nós vamos saber transformar essa riqueza financeira, essa riqueza material, em prosperidade para todos. Nós estamos muito próximos disso. Eu percebo esse amadurecimento da população quando eu vejo a forma das manifestações. Não tem violência, não tem nada. São só exortações à participação. Isso funciona. Todo mundo que olha isso se sente mais tranquilo para votar a favor de reformas, de coisas que são modernas e vão ajudar o Brasil. Então, eu estou super otimista. Poderes independentes, a mídia entendendo, a mídia social incontrolável, esse negócio varrendo por aí, botando uma competição forte também no establishment, que é a mídia convencional. A mídia convencional dizendo, olha, na economia nós estamos de acordo, na outra nós vamos examinar caso a caso. Tudo bem, é do jogo. Se você... Em costumes e princípios. E isso é uma revolução no Brasil também, porque o Brasil estava elegendo muita gente com bons princípios, com bons modos e péssimos princípios. Tinha muita gente com bons modos, educada, etc., mas com péssimos princípios. E, de repente, vem um cara que todo mundo fala que ele tem maus modos, mas tem ótimos princípios. Eu tenho convivido com o presidente, eu não vejo um milímetro de comportamento dele que fosse, a não ser uma ingenuidade ou outra, numa coisa ou outra, assim, tipo assim, não, mas não dá para ajudar aquilo ali, não. Como agora, o negócio da presidência? Pô, não dá para ajudar aqui, não sei quem. Isso aqui é o presidente. O Congresso é que está com a reforma, agora é um jogo que segue, bola com eles. Eles é que vão aprovar esse negócio lá. Mas, assim, o senso de justiça, o senso de correção, de acabar com corrupção, de fazer a coisa certa, é uma determinação do homem. O homem tem força de vontade, tem apetite, blindou os ministros para fazerem o que tem que ser feito. Se, de um lado, parece que está carente na coordenação política, na verdade, isso é um problema de comunicação, um código de comunicação. Tinha uma forma de comunicação no Congresso, tem uma outra forma chegando, não houve ainda essa acomodação, a coisa ainda está balançando. Mas, no final, vai dar certo, porque os congressistas também foram eleitos e têm bons propósitos. Tem uma outra criatura do pântano que ainda vive no paleolítico, mas tem muita gente querendo acertar, e eu sou testemunha disso. Essa aprovação que os senhores estão vendo agora é uma comprovação dessa tese de que a maioria lá quer botar para funcionar. A maioria quer botar para funcionar. Então, eu agradeço a vocês e jogo aqui no ar um ar de esperança. Eu acho que o Brasil realmente vai mudar e vai mudar para melhor. Nós estamos muito próximos disso. Obrigado. 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 Obrigado.